O Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, realizou o Encontro Regional em Manhuaçu na manhã deste sábado. Converso com o Luiz Paulo Siqueira, ele que é da Coordenação Estadual do MAM e fala sobre os assuntos em pauta. Quais são as expectativas para este ano de 2024 que é em Manhuaçu em nossa região? As expectativas são desafiantes. Começando o ano de 2024, então estamos fazendo esse seminário de planejamento. Então, para a gente reunir todas as cidades, todas as comunidades da região, a gente elaborar nosso plano de construção para este ano. Estamos muito animados, dispostos, entendendo o tamanho do desafio, toda ofensiva, o ataque das mineradoras na região, que tem aproximado cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto como que as comunidades também estão mais atentas, mais dispostas a estar organizadas e se colocar na defesa de seus territórios. Nós estamos falando da região toda aqui que não tem a menor vocação para atividade minerária. É uma região com grande potencialidade para a agricultura familiar, para a produção de café, para a produção de alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Então, é isso que nós temos que fortalecer. Defesa da agricultura, defesa do ambiente, fortalecimento de outras atividades econômicas que geram qualidade de vida, emprego, renda para o conjunto da população. E não a mineração, que a gente sabe que faz quando chega no território. Destrói nossas terras, acaba com nossos modos de vida, traz a violência, destrói nossas águas, destrói a agricultura, destrói a terra, deixa ela infértil, acabando qualquer potencialidade para as futuras gerações. Então, é por isso que nós temos que defender nesse território, defender as nossas terras e lutar por um projeto de qualidade de vida que melhora o dia a dia e a condição de vida do povo da região. E não a mineração, que é um projeto de morte que está colocado para a região. Sheila Otte, da Comissão Regional do Caparaó, do MAM, fala sobre a realização deste seminário de planejamento aqui em Manhuaçu. São 13 cidades representadas neste encontro, hoje a gente se reúne para fazer um planejamento para esse ano de 2024, para organizar os núcleos municipais para o enfrentamento da mineração na nossa região. E o que tem sido percebido como o principal desafio aqui na nossa região? O principal desafio aqui na região é muito também a mobilização, porque é algo muito desconhecido da população, e o entrosamento também com os poderes públicos em alguns municípios, né? Portanto, pela mesma razão de não compreender o que está havendo, às vezes de não acreditar que existe essa ameaça, né? A gente tem as comprovações dessas ameaças a partir do site, né? Que a gente entra na ANM e vê os quadrantes que estão estabelecidos para cada município. Música 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 Música